Você sabia que mais de 94% das decisões de compra começam pela internet? A busca de palavras-chave é essencial. Se seu site não estiver bem ranqueado, suas chances caem drasticamente. O que isso significa que você vai estar dando chance para os seus concorrentes? Você não quer isso, concorda? Se elas são técnicas que você usa para ranquear seu site nos sistemas de busca, que coleta informações de cada página web e as pessoas acham exatamente o que estão procurando. Para que isso funcione bem, seu site tem texto, link, título e conteúdo de acordo com a pesquisa do seu cliente. Então eu faço um convite. Que tal aprender SEO e aumentar o faturamento da sua empresa?